Foi lançada uma tecnologia que vai monitorar áreas sensíveis às mudanças do clima e aos eventos climáticos extremos no país. A ferramenta faz parte de uma parceria entre o governo federal e uma gigante do setor de informática dos Estados Unidos. O novo sistema, chamado ClimaAdapt, foi lançado na sede da Escola Nacional de Administração Pública, a ENAP, em Brasília. Ele funciona assim. Reunindo informações da base de dados de diferentes órgãos do governo e de parceiros, o software analisa uma área específica, avaliando o histórico de chuvas, altitude, inclinação do terreno, composição do solo, entre outras características. Um grande volume de dados vindos de fontes muito diferentes. Então você captura esses dados, você normaliza esses dados e você consegue fazer uma análise aqui desse volume imenso e isso te ajuda na tomada de decisões. A inteligência artificial do sistema permite apontar uma ameaça e alertar pessoas que vivem em áreas de risco sobre o perigo de deslizamentos ou enchentes. O software também consegue avaliar se há a possibilidade de perdas no campo, causadas por algum fenômeno natural. O acesso à plataforma é público, o que vai permitir a utilização por diversos atores, como ONGs, universidades, empresas e o próprio governo. Aqui nós estamos em nome do governo brasileiro, unidos com a iniciativa privada, com a sociedade civil, para que a reunião do conhecimento esteja a serviço de todos e que a gente lute para investir mais na produção de conhecimento, que possam significar soluções mais rápidas para os desafios da mudança climática que aí estão postas à nossa frente.